Música Superior Tribunal de Justiça institui cota para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos de serviço. A cada minuto, oito mulheres no Brasil foram agredidas durante a pandemia do coronavírus. E a quantidade de registros revela um cenário preocupante. Só no ano passado, 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no país. Em muitos casos, a dependência financeira do agressor leva a mulher a uma situação de vulnerabilidade ainda maior. E depois de enfrentar o medo e romper com o ciclo da violência, elas precisam também de forças para recomeçar. Na medida em que nós colocamos essas mulheres no mercado de trabalho e abrimos a perspectiva de um maior equilíbrio social e econômico, nós estamos sim criando a possibilidade de quebrar o ciclo da violência. Como forma de contribuir com a independência financeira dessas mulheres, o STJ instituiu uma cota em contratos de serviço contínuos da Corte a ser preenchida por mulheres em vulnerabilidade social e financeira, vítimas de violência doméstica. Essa é mais uma ação histórica de grande importância. Com ela, o Tribunal de Cidadania sinaliza o caminho que deve ser seguido como uma forma efetiva, estrutural, de solução para as questões de mulheres que são vítimas de violência. Iniciativa pioneira no Poder Judiciário, a cota corresponde a 4% do total de postos de trabalho em cada contrato com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Segundo a instrução normativa, as cotas são aplicáveis a contratos com um quantitativo mínimo de 50 colaboradores. Para viabilizar o acesso das empresas ao cadastro de mulheres em situação de violência doméstica, o Tribunal firmará acordo de cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Distrito Federal. A implementação da cota estabelecida pela instrução será tarefa da Assessoria de Gestão Socioambiental com a colaboração da Secretaria de Administração. É importante que fique claro que o papel do STJ é fornecer o caminho. E como que isso se torna prático? Com a inserção de cláusulas editalícias que façam a previsão da cota. Diante disso, a empresa que ganhou a licitação, ou seja, a empresa contratada, ela vai entrar em contato com as casas que recebem estas pessoas, que a Secretaria de Desenvolvimento Social já indica, como é o caso, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, e ela vai até lá e analisa o perfil das profissionais que ali se encontram. Faz as devidas entrevistas, faz os devidos testes, e a pessoa se encaixando, então, ela é contratada pela empresa e vem trabalhar aqui conosco. As trabalhadoras selecionadas dentro da cota terão seus nomes mantidos em sigilo para preservar sua intimidade e segurança. É claro que estas informações, elas têm um nível de sigilo. Não são todos no tribunal que vão ficar sabendo que aquela pessoa A, B ou C viveu determinada situação. Isso é uma informação sigilosa, mantida em cadastro, da própria Secretaria, da própria Casa da Mulher Brasileira, e o tribunal vai se comprometer com esse sigilo. O importante agora é que uma janela se abriu, e quem sabe agora, a partir desse momento, da regulamentação e da efetivação, a gente possa pensar em novas formas de abraçar grupos minoritários. Legenda por Sônia Ruberti